Bom, então como eu falei, hoje nós vamos tratar sobre essa aplicação, que é o Marketing Hub. O Marketing Hub, ele é uma das aplicações que a Zorro tem dentro das diversas aplicações que ela trabalha hoje, né? É um leque muito grande. E voltado na área de marketing, a gente tem essa aplicação que é uma das mais novas da Zorro. E uma das mais completas também na parte de marketing, tá? Então o objetivo hoje do Marketing Hub é ser uma ferramenta, né? Uma plataforma all in one do marketing, onde a gente vai ter a possibilidade de fazer a tratativa dos nossos leads, tá? A gente vai estar identificando a fonte dos leads. A gente vai poder estar incluindo esse lead dentro de campanhas específicas em diversas plataformas, em diversas ferramentas que a gente pode utilizar. E também a gente vai estar fazendo esse trabalho de enriquecimento do lead dentro da aplicação também, tá? Então aqui, na parte inicial da plataforma, a gente vai entrando nela, vai se deparar com um dashboard. Esse dashboard aqui, ele vai trazer para a gente os principais relatórios da aplicação, com resumos das atividades que a gente está fazendo dentro da plataforma, tá? Então conforme a gente for trabalhando com essa plataforma, conforme a gente for ativando nossas campanhas, os leads forem entrando aqui dentro da aplicação, a gente vai poder visualizar, né? As informações nesses relatórios, que a aplicação já traz um relatório resumido com as principais informações para a gente. Então a gente vai ter informações sobre as nossas campanhas enviadas, as etiquetas que nós estamos identificando os nossos clientes, um calendário das atividades de marketing e assim por diante, tá? Então aqui na parte inicial, nós vamos ter esse resumo, tá? Com os relatórios e também já um histórico das atividades, das últimas atividades realizadas na aplicação. Uma das coisas, então, que nós vamos trabalhar bastante com o Market Hub, é a parte da gestão dos clientes potenciais, que são os nossos leads. Então nós vamos estar fazendo a tratativa desses leads, né? Desses clientes potenciais dentro dessa aplicação e a partir disso, tá incluindo esses leads, então, em campanhas de marketing, que eu posso realizar através de e-mail e através de outras ferramentas que a gente vai visualizar aqui. Mas o objetivo, então, é eu fazer essa gestão, né? Centralizada dos leads aqui, eu ter essas informações das origens dessas pessoas, né? Criar novas portas de entrada para captar novos leads e depois fazer a tratativa deles aqui para levar, tentar transformar eles numa oportunidade de negócio, então. Então, aqui nessa parte do menu, aqui a gente tem o menu lateral que vai ter as principais ferramentas que a gente vai ter dentro da aplicação. Na parte de gerar cliente potencial, é onde a gente vai trabalhar a parte das origens desse cliente potencial. Então, aqui, nós vamos poder criar novas portas de entrada de captação desses leads, tá? Diferentemente do que a gente tem hoje no Campanhas, eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas, né? O que que diferencia hoje o Campanhas do Marketing Hub e o porquê, né? Que a Azorro trabalha com essas duas aplicações. O Campanhas, o foco dele é mais voltado para o disparo de e-mails marketing, campanhas via e-mail marketing, tá? A gente vai ter a possibilidade de criar portas de entrada no Campanhas, a gente vai ter a possibilidade de fazer a tratativa dos leads no Campanhas. Porém, no Marketing Hub, a gente não só faz a tratativa desses leads, como a gente tem uma possibilidade de rastrear da onde esse lead entrou, né? Nas nossas listas, qual foi a origem dele. E posterior da gente fazer uma tratativa, no Marketing Hub a gente consegue trabalhar também o pós-venda, né? Então, depois da gente fechar um negócio, a gente consegue continuar rastreando as atividades dessa pessoa e ter esse histórico aqui dentro e eu trabalhar, então, ações de marketing específico para esse público. Então, diferentemente do que a gente tem no Campanhas hoje, o Campanhas a gente vai trabalhar os relatórios, as informações e os detalhamentos, né? Os dados que eu vou extraindo de lá são baseados nos e-mails que eu envio. Aqui no Marketing Hub, a gente vai poder identificar de diversas outras fontes e a gente vai continuar rastreando esse lead, rastreando essa pessoa, mesmo após ele finalizar uma compra comigo, tá? E aí a gente vai ver isso aqui, então, no nosso webinar. Então, aqui, como eu estava falando para vocês, nós vamos ter oportunidade de criar novas origens, né? Novas portas de entrada dos clientes potenciais dentro da aplicação. Então, para que a gente consiga trabalhar com uma base, né? Não basta a gente só ter uma base que a gente consiga, por exemplo, comprar um mailing, né? Ter uma base no Excel, sem que a gente fique alimentando essa base, pois senão nós não vamos ter, então, novas oportunidades de negócio, né? Então, a ideia é sempre a gente ter essa base bem atualizada e a gente ter essas fontes de captação desses leads para aumentar a nossa possibilidade de fechar novos negócios. Então, aqui é onde a gente vai fazer a criação dessas portas de entrada desses clientes potenciais no nosso sistema, tá? Então, através de formulários que a gente vai poder criar, formulários que a gente pode incluir dentro dos nossos sites, onde, preenchendo esse formulário, eu posso direcionar ele para cair numa lista de e-mails específica, tá? Então, eu vou conseguir trabalhar aqui, desde a criação de formulários, até a personalização deles, a programação, aonde eles vão aparecer, em quais páginas do meu site, né? E de qual maneira eles vão aparecer, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar os formulários, de criar eventos, através de integrações com plataformas da Zorro, tá? Como a gente está fazendo aqui hoje também um webinar, então a gente pode criar um webinar através do Meeting, como nós estamos tendo hoje, e, através das inscrições das pessoas nesse webinar, eu captar os leads e iniciar uma tratativa com e-mails marketing ou com outras estratégias de marketing também, tá? A gente pode ter, através de uma inscrição local, né? Ou através mesmo da identificação das pessoas que visitam um local específico, através do preenchimento de formulários, tá? E relacionando, então, a disponibilidade desses formulários de acordo com a localização das pessoas, tá? Através, então, ali da parte do GPS, muito utilizado para quem trabalha, acessa, né? Via mobile, tá? A gente vai poder também fazer a inclusão dos clientes potenciais, como eu falei, através de e-mailings, né? Adicionando esses clientes potenciais, fazendo, então, um cadastro deles, tá? Fazendo a importação dos arquivos que eu tenho das minhas bases, ou sincronizando ele com plataformas da Zorro, como a gente tem com o CRM, por exemplo, né? Ou fazendo a sincronização com plataformas de terceiros, tá? Então, aqui, nessa parte de gerar o cliente potencial, o nosso objetivo vai ser, então, criar novas portas de entrada para captação de leads, e, a partir daí, eu iniciar minhas atividades de marketing sobre esses leads. Aqui, nessa parte, a gente vai ter também a possibilidade de criar pop-ups inteligentes para a gente incluir dentro do nosso site, tá? E a gente trabalhar a edição desses pop-ups aqui dentro, a programação, e estipular critérios para que eles sejam exibidos para um público específico também, tá? Nessa parte de pontos de ligação, nós vamos poder indicar ao Marketing Hub uma origem. Então, suponhamos que nós temos um site, e do nosso site, nós temos uma página específica que tem um endereço de domínio, né? Então, um endereço de acesso aqui na internet, específico dessa página de cadastro, tá? Eu posso estipular, então, para o Marketing Hub, que quando ele identificar que a pessoa veio dessa fonte, da origem dela foi esse endereço, eu posso indicar para ele uma ligação, né? Que essa pessoa está ligada, então, a uma visita no meu site, ela está ligada a um anúncio do Facebook, então, muitas vezes, quando a gente trabalha com impulsionamento nas redes sociais, os nossos anúncios, eles geram links específicos, né? Ou melhor, caminhos, né? Na web específicos. Então, a gente pode usar esses caminhos para informar aqui ao Marketing Hub qual é a origem mais precisa, né? Desse lead aqui dentro da aplicação, tá? Com isso, então, nós vamos mapeando os locais que estão realizando a captação desses leads, e a gente vai identificar, né? Qual é a fonte que está me trazendo mais leads, e, assim, eu posso focar minhas atividades de marketing, meus investimentos, para essa fonte que me dá mais retorno. Então, quanto mais a gente consegue identificar, né? Da onde os nossos clientes potenciais estão vindo, eu vou saber, então, aonde eu posso buscar mais novos clientes, né? Mais novas oportunidades de negócio, tá? E, a partir disso, então, nós vamos poder criar os relatórios, baseando-se nas informações das origens, né? Desses clientes potenciais, identificando aí, ponto a ponto, qual é a origem que está me trazendo mais clientes potenciais, e aí, voltando às minhas atividades de marketing para essa origem específica, tá? Na parte de assistente web aqui da aplicação, nós vamos poder trabalhar as ligações específicas com sites, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem um site ligado na aplicação, onde a gente consegue, além de ter as informações sobre as visitas, como um relatório, né, de visitas na minha página da web, eu vou ter também a origem, né, dessas visitas. Então, eu vou conseguir identificar de onde essas pessoas vieram, que elas caíram dentro do meu site, tá? A partir da integração do site, então, a gente faz uma ligação aqui dentro do Market Hub, é disponibilizado um código para ser incluído dentro do domínio, tá? Então, dentro do domínio, a gente precisa fazer uma autenticação, e posterior a isso, então, a gente começa a receber essas informações do site de vocês, tá? Então, aqui, a gente consegue fazer uma identificação da origem, se as pessoas estão digitando o meu site diretamente no navegador, se elas estão localizando o meu site via um anúncio no Google, se ele fez uma pesquisa de uma palavra e ele me achou no Google, né? Então, eu vou ter esse rastreio dos locais de origem dessas pessoas, ou vou ter um relatório baseado nos horários dessas visitas, e assim, eu vou conseguir me identificar, então, qual é o canal que está me trazendo mais visitas para o site, quais são os horários, né, que as pessoas estão mais ativas no meu site, e, baseando-se nessas informações, eu vou trabalhar as ações que o Market Hub me possibilita aqui dentro. Então, assim, esse relatório é muito mais para nós trabalharmos as ações que o Market Hub oferece, do que nós realmente termos um relatório sobre as visitas no site. A Zorrela tem outras aplicações que são específicas para esse tipo de rastreio, tá? Como o Page Sense, a gente tem o Sales IQ, o Analytics, mas, nesse sentido aqui, dentro do Market Hub, as estatísticas são voltadas para você conseguir trabalhar as ações de marketing de forma mais assertiva. Então, aqui eu vou ter um relatório de qual é o canal que as pessoas estão vindo para o meu site, e qual é o horário que elas estão mais ativas no meu site. E, a partir disso, então, eu vou conseguir identificar aqui dentro quais as páginas que eu tenho no meu site, eu vou poder relacionar eventos, né, e monitorar esses eventos através das visitas num link específico, eu vou conseguir identificar, através da criação, né, até de uma meta, atribuir uma pontuação, trabalhando o Lead Score com os visitantes do meu site. Então, aqui dentro do Marketing Hub, além da gente conseguir identificar da onde as pessoas estão vindo, qual o horário que elas estão acessando, eu vou poder, então, atribuir pontuações, né, trabalhar o Lead Score, para que eu consiga identificar as pessoas que estão interagindo mais com o meu conteúdo, as pessoas que estão retornando mais para o meu site, e, através dessa pontuação, eu identificar o meu cliente potencial, que muitas vezes a gente não vê, porque ele está indo direto no seu site e não está te chamando, né, então, ele não está realizando uma ação para entrar em contato com você, e aqui você consegue localizá-lo, né, e, de repente, você trabalhar esse contato de forma ativa com o teu cliente, tá? A gente vai conseguir, então, estipular objetivos, então, a gente vai poder estipular, através das páginas, por exemplo, que eu quero que o meu visitante visite primeiro essa página, depois ele caia na minha página de contato, ou na minha página do meu produto, com um link específico. E eu vou trabalhar esses objetivos aqui dentro do Market Hub, criando, então, esse caminho que eu quero que o Lead faça dentro do meu site, e identificando se eu tive sucesso e quais foram os clientes que tiveram sucesso durante essa visita, e atingiram o objetivo que eu estipulei para ele. Para quem trabalha com e-commerce, esse também é interessante, porque você vai poder identificar os clientes que chegaram na página de abandono de carrinho. Então, quando o cliente, ele inserir alguns itens, né, no carrinho para compra, você pode colocar esse código de rastreio no seu site, e preparar uma campanha de e-mail marketing, abordando ele com cupom de desconto, ou questionando ele o motivo, né, dessa desistência da compra, para tentar entender, então, o que ocorreu essa desistência e até tentar fazer uma recuperação desse cliente, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, as informações que nós temos sobre visitas do site não são somente para a gente ter o relatório sobre as visitas em si, mas para que a gente possa direcionar essas ações em horários específicos, para que a gente consiga colocar um pop-up, consiga colocar um aviso no meu site de inscrição, né, em um horário onde o meu site vai ter mais visitantes, e assim, eu aumente a probabilidade de sucesso, tá? A gente vai ter também os pop-ups inteligentes, para a gente colocar formulários de inscrição, repassar uma informação para o nosso cliente que está visitando o site, e trabalhar a configuração, então, como eu falei, dos horários, para quais clientes vão ser exibidos essas atividades que a gente vai estar realizando aqui e programando, né, e também estipulando critérios de exibição. Então, o cliente tem que atingir tal critério para que ele consiga ver o meu pop-up de inscrição. Eu posso trabalhar essas condições também, tá? Aqui na parte de aplicações da web, para quem trabalha com aplicações mesmo de web, aplicações como para mobile também, a gente consegue fazer esse rastreio, tá? Fazendo a ligação do Market Hub com a plataforma, e a gente conseguir obter os dados da mesma forma que a gente tem com os websites, também das aplicações da web, tá? Aqui, então, no menu, a gente pode identificar a opção de viagens, tá? Que aqui a gente vai trabalhar, então, fluxos automatizados dentro do Marketing Hub. Diferentemente do Campanhas, onde a gente já possui a possibilidade de criar fluxos automatizados, aqui dentro do Hub, ele vai trazer para a gente uma abrangência muito maior. Por quê? Como vocês viram, a gente consegue fazer o rastreio das pessoas que estão no nosso site, se elas retornaram, eu consigo dar pontuações para essas pessoas, então, as minhas possibilidades de trabalhar os fluxos aumentam, né? No Campanhas, é muito mais direcionado para uma ação que é realizada no e-mail, ou de um rastreio de uma informação que eu tenho via e-mail, né? Então, eu vou enviar um e-mail marketing, ele vai clicar, ele vai abrir, eu vou receber essa informação, e assim eu vou criando o meu fluxo. Aqui no Marketing Hub, não. A gente não só limita nessas ações de e-mail, mas também a gente consegue criar um leque de ações, né? Para rastrear o nosso cliente, não só no e-mail, mas também no site, na rede social, e assim por diante, tá? Então, aqui dentro desse menu de viagens, a gente vai poder criar um modelo de viagem. Ele já traz para a gente, caso vocês tenham dificuldades no início, ou até não tenham muito conhecimento sobre aplicação, modelos pré-criados, e você também pode desenvolver os seus próprios modelos, e já deixar um padrão criado, para que você não precise, toda vez que for ativar uma campanha, refazer o modelo de campanha que você vai utilizar, tá? Então, aqui nos modelos pré-criados, ele já vai trazer para a gente, baseados em temas, então, os fluxos automatizados que a aplicação oferece hoje. Então, aqui, como vocês podem ver, nós vamos ter fluxos de boas-vindas, fluxos para enviar informações para o nosso CRM, fluxos para a gente trabalhar cartão de aniversário, incentivos para clientes, recuperação de carrinho de compra abandonado, testes AB. Então, aqui dentro da própria aplicação, a gente já tem uma gama, né, de situações que a gente pode identificar nesses fluxos já pré-disponibilizados, que vocês podem trabalhar esses modelos, e a partir, então, desses fluxos, vocês realizarem a automatização de processos dentro da organização de vocês, tá? Uma coisa que eu gosto de destacar bastante é que, quando nós falamos, então, desses canais de comunicação de marketing, dessas estratégias, né, desses envios de e-mail, muitas vezes nós focamos muito na parte comercial, né, na parte de vendas. Mas também é importante a gente trabalhar outras questões, como o relacionamento do nosso cliente, a parte de suporte. Então, eu vou poder estar direcionando esse fluxo automatizado de acordo com cada processo, baseado, então, no setor que eu vou trabalhar, então, eu posso trabalhar um setor de cobrança, e dentro desse setor, eu posso trabalhar o relacionamento com o meu cliente, mandando e-mails para ele de como ele não, dicas de como ele não ficar em Adplante, eu posso trabalhar uma automatização de um processo para fazer o envio de uma cobrança, e posso trabalhar a automatização de avisos para informar para ele que ele está em atraso, para ele não ficar em Adplante com a gente, e dar outras opções de pagamento. Então, aqui, nós vamos trazer a realidade da organização, de vocês, para dentro da aplicação, e automatizar esses processos de acordo com os processos da organização. E não só focando na parte comercial, porque também o relacionamento com o nosso cliente é uma coisa muito importante hoje em dia. Então, aqui na parte dos fluxos, nós vamos poder selecionar esses modelos, e também nós vamos poder criar fluxos em branco. Vou demonstrar um aqui para vocês. onde nós vamos poder, então, informar para o Market Hub quais são os gatilhos que vão iniciar o meu fluxo. Então, se vocês já conhecem o campanha, vocês vão poder identificar que nós vamos ter outros gatilhos disponíveis no Market Hub, pois, como eu falei, a gente tem um rastreio de, não só do e-mail, mas também de outras entradas dos leads, como o site, formulários, e assim por diante, aqui no Market Hub. Então, eu posso estipular aqui para a aplicação, que quando o meu cliente fizer o preenchimento de um formulário, ele inicia esse fluxo, e eu vou estipular as próximas ações. Como eu também posso segmentar os meus clientes por determinados critérios em uma lista, e importar essa lista aqui para dentro da aplicação. A gente vai verificar aqui também no webinar hoje a questão de um funil de leads que a gente tem possibilidade de criar aqui dentro, e eu também posso estipular para ele que conforme o meu cliente potencial vá avançando no meu funil, ele vai, então, iniciando esse disparo dos fluxos ou automatizando o meu fluxo de trabalho aqui dentro. Então, como vocês podem ver, nós temos diversas opções que vão ser gatilhos para iniciar as minhas campanhas de marketing, tá? É legal destacar que a gente não vai necessariamente ter que trabalhar aqui dentro disparo somente de e-mails, tá? A gente vai ter outras ferramentas que nós vamos poder utilizar, eu vou demonstrar para vocês agora. Então, aqui, eu selecionei que o meu cliente potencial ele vai vir através de uma lista que eu já segmentei, já estipulei os critérios, isso eu posso fazer dentro da minha aplicação, criando uma lista, ou na hora que eu for fazer a importação dos meus contatos, ou sincronizando ele com outras plataformas como o CRM da Zorro, por exemplo. Então, aqui, eu vou adicionar as próximas ações que eu vou fazer nesse fluxo, que, na verdade, a aplicação vai fazer nesse fluxo, como um disparo de e-mail, um envio de SMS. Então, hoje, a Zorro, ela não tem suporte para os envios de SMS, mas ela tem integrações nativas com muitas empresas que fazem esse serviço. Então, você consegue integrar e programar para que, no meio do seu fluxo, esse disparo ocorra de forma automática, tá? E você tenha, inclusive, relatórios baseados nas ações que as pessoas abriram o teu SMS, se elas clicarem em algum link que você mandou e assim por diante. A gente vai poder enviar pesquisas, fazer testes, estipular condições. Então, eu posso estipular aqui que uma pessoa vai entrar numa lista, vai receber o e-mail meu, eu posso trabalhar com atrasos nesse e-mail, trabalhar o meu conteúdo e, a partir disso, então, estipular que ela atenda condições, tá? Então, eu posso estipular uma condição simples, por exemplo, se a pessoa atender a tal critério, ela segue tal caminho do fluxo. Se a pessoa não atender, ela segue outro caminho no meu fluxo, tá? E assim, então, eu vou automatizando os processos que ele vai realizando durante o meu fluxo que vai estar automatizado. Eu posso identificar um cliente potencial por uma etiqueta caso ele realize uma ação no meu e-mail. Eu posso adicionar uma pontuação para trabalhar o lead score de acordo com as ações que o cliente vai estar realizando no meu fluxo também. Então, como vocês podem ver aqui no menu lateral, nós temos diversas opções para incluir dentro do fluxo e automatizar cada vez mais o nosso processo, tá? A gente consegue fazer ligações com o CRM, realizar ciclos de lembretes e assim por diante. Finalizando, então, o nosso fluxo, nós vamos ter sempre uma ação que vai sinalizar para a aplicação que o cliente potencial, então, finalizou, né? Chegou ao final do fluxo que eu desenhei. Então, aqui, a gente vai poder adicionar essas ações de final do fluxo, tá? Para que o Marketing Hub saiba que, então, o cliente potencial concluiu esse fluxo e então ele já pode seguir para as próximas etapas, tá? Eu posso, então, estipular que ele receba uma etiqueta, eu posso remover uma etiqueta de identificação desse cliente, eu posso trabalhar uma pontuação no final do fluxo, atualizar um campo do cadastro do meu cliente dentro do Marketing Hub e enviar para as minhas outras aplicações, ou eu posso, simplesmente, encaminhar ele para outro fluxo quando ele finalizar esse, tá? Então, aqui dentro, como eu falei para vocês, nós vamos poder criar esses fluxos automatizados, trabalhando as funções de acionamento, que vão ser os nossos gatilhos, os processos que nós vamos ter, as ações que nós vamos realizar dentro dos e-mails ou dentro do nosso fluxo e as ações finais que nós vamos sinalizar para a aplicação que ela deve, então, encaminhar esse cliente potencial para a próxima etapa do nosso planejamento de Marketing, tá? Isso daqui, então, nós podemos identificar como uma das etapas, né, do nosso planejamento de Marketing a criação de um fluxo automatizado de e-mail marketing. Então, comparado com o Campenze, hoje, o Campenze, ele tem muito desse suporte de criação de fluxo, algumas funcionalidades não estão disponíveis no Campenze devido a essa abrangência do Marketing Hub de rastrear as pessoas no site, de rastreá-las numa aplicação, né? Então, a gente acaba tendo uma gama de opções diferenciadas em cada uma das aplicações e cada uma com o seu foco. Aqui, a partir de agora, eu consigo trabalhar, então, como eu falei, o encaminhamento desse meu cliente potencial para uma próxima etapa do meu processo de Marketing, né, do meu planejamento para que eu consiga aquecer esse lead e cada vez mais aproximar ele do meu negócio e aumentar as minhas chances de eu fechar um negócio com essa pessoa. no Campenze, limitaria-se ao disparo dos e-mails, a gente ter o encaminhamento das informações para outras plataformas e atualizações dos dados e relatórios, mas o planejamento de marketing a gente não conseguiria criar, a gente teria que utilizar, então, aqui no Marketing Hub. A partir dos disparos que a gente realizar dos fluxos, nós vamos ter, então, a possibilidade de criar relatórios baseados nas campanhas que nós enviamos e também criar os modelos, né, dos fluxos, como eu falei, então, se eu vou realizar um fluxo, né, para o meu setor comercial, mas o meu setor comercial é dividido por equipes e cada equipe vai personalizar o seu e-mail, mas eu quero que as etapas sejam exatamente iguais para todas as equipes, eu crio um modelo, disponibilizo para os meus funcionários atualizarem os seus e-mails, mas todos vão estar com o mesmo fluxo desenhado, tá? Isso vai facilitar para que eu não precise ficar criando o mesmo fluxo, identificando detalhe por detalhe para que eu corrija e acabe fazendo um Ctrl-C e Ctrl-V, então, aqui, a gente cria um modelo e a gente pode utilizar esse modelo para basear, para criar um novo fluxo, tá? Então, aqui, a gente vai ter esses fluxos de trabalho, onde a gente vai trabalhar as ações automatizadas da aplicação, com o objetivo, né, obviamente, trabalhar o relacionamento, trabalhar o aquecimento do meu lead e ir aumentando as possibilidades de eu fechar um negócio para essas pessoas. Uma coisa, também, é que, para as pessoas que já utilizam o CRM da Zorro, no CRM da Zorro, nós temos módulos, né, onde nós separamos, então, os nossos clientes. Então, nós vamos ter os clientes potenciais, que são as pessoas que nós estamos trabalhando, que nós trazemos para dentro desses fluxos, que nós encaminhamos os e-mails, trabalhamos as ações de marketing para fechar um negócio com eles, a gente tem um módulo de contatos, por exemplo, que são as pessoas responsáveis das empresas que eu já fiz um negócio. Então, a gente também pode trabalhar com essas outras bases, tá? Eu estou falando aqui de muito de cliente potencial, mas só para deixar claro, nós podemos trabalhar com os clientes que já são da nossa base, nós podemos trabalhar com os nossos funcionários, fazendo a importação de e-mails específicos, ou fazendo a integração, a sincronização com uma base de e-mails que eu já tenha, da minha empresa, e assim por diante. Então, a gente pode direcionar as ações baseadas no público, tá? Aqui na parte de clientes potenciais, é onde a gente vai ter a parte da gestão, né, desses clientes. Então, nós criamos as portas de entrada para esses clientes, nós incluímos a integração com o nosso site para poder captar as informações dos visitantes do nosso site, criamos um fluxo automatizado, e agora nós poderemos, então, identificar quem são essas pessoas, indo aqui em todos os clientes potenciais, a gente consegue trabalhar essas pessoas dentro de listas, então eu vou poder criar listas segmentadas, estipulando critérios, então aqui nos meus clientes potenciais, eu tenho diversas informações, nome, e-mail, telefone, e assim por diante. Eu posso estar, então, através das listas, aplicando um critério que eu quero que as pessoas do estado de São Paulo sejam identificadas em uma lista específica, e as pessoas, então, que atenderem esse critério vão estar segmentadas aqui dentro, baseado no critério que eu informar para a aplicação, tá? A parte de listas, a gente vai sincronizar, então, com plataformas de terceiros, a gente pode fazer importação via Excel, ou também fazendo a sincronização com plataformas de outros e-mails, como Gmail, Outlook, e trazendo essas pessoas para cá, especificamente para dentro de uma lista ou para dentro da aplicação. Então, aqui, se eu trouxer uma importação e não informar para o Market Hub que aquele grupo de pessoas faz parte de um segmento, eles vão cair em todos os meus clientes potenciais, tá? Na lista, então, eu vou segmentar eles baseado num critério, tá? Então, a gente vai estipular os critérios e ele vai identificar quem são as pessoas que atendem esse critério e vai reunir essas pessoas nas listas. Então, eu vou poder trabalhar campanhas de marketing direcionadas. Então, eu vou poder segmentar meu público e trabalhar a minha forma de comunicação específica para cada público, tá? Aqui, então, na sincronização é onde nós vamos conseguir fazer essa ligação com plataformas da Zorro e também plataformas de terceiros para conseguir trazer as informações e também compartilhar informações com essas aplicações. Então, a gente vai ter a possibilidade de fazer a ligação com o CRM, por exemplo, da Zorro, onde a gente consegue, então, fazer a alimentação das informações que eu tenho no Marketing Hub dentro do meu CRM e ter essas informações centralizadas no meu CRM no meu lead. Então, eu vou consultar a base dos meus leads no CRM, eu vou conseguir visualizar não só as ações que eu tive, as interações que eu tive com esse cliente via CRM, mas também eu vou ter os relatórios baseando nas informações que o Marketing Hub pode fornecer. Então, se a pessoa é identificada através do IP que ela fez uma visita no meu site e o Marketing Hub identifique que essa pessoa ela está cadastrada na sua base no CRM, ele vai estar, então, fazendo a alimentação das informações que ele recolher no Marketing Hub no cadastro da pessoa dentro do CRM, tá? A gente consegue, então, fazer a integração com outras aplicações da Zorro, como eu falei, para que a gente possa, então, captar novos leads. Então, eu posso fazer um webinar, como a gente está fazendo aqui hoje e fazer o formulário de inscrição que vocês preencheram para que vocês caiam numa lista específica dentro do Marketing Hub e vocês comecem a receber e-mails marketing automatizados, criando os meus fluxos que a gente já viu. Eu posso também, como eu falei, estar conectando o Google, trazendo os contatos que vão estar na minha lista do Gmail, tá? O Office, trazendo do Outlook e assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem diversas aplicações que a gente consegue integrar e nós vamos estar, então, fazendo essa sincronização para a troca de informações entre as aplicações da Zorro, como as próprias aplicações da Zorro, né? Como também da de terceiros, tá? Nessa parte, então, dos clientes potenciais, nós vamos poder identificar os clientes potenciais também, tá? Desculpem. Nós vamos poder também trabalhar com os clientes potenciais a partir de tópicos. Então, aqui os tópicos, nós vamos utilizar para criar uma barreira para que a gente não perca o cliente potencial caso ele demonstre que ele não quer participar de uma ação de marketing que nós realizamos. Vou dar um exemplo. Quando vocês recebem e-mail de marketing, e-mail marketing no rodapé, agora, principalmente com a LGPD, nós temos, né, a obrigatoriedade e sempre, já era obrigatório, mas agora reforçando, né? de inserir a informação para a pessoa poder desinscrever da lista. Então, eu estou numa lista e eu posso informar para a empresa que eu não quero mais receber aqueles e-mails porque eu não tenho interesse. Então, aqui dentro do tópico, nós vamos criar tópicos específicos baseados em assuntos. Então, nós vamos ter as nossas listas que vão estar segmentadas. Então, eu vou ter uma lista comercial, uma lista financeira, uma lista referente a recursos humanos, uma lista de funcionários e eu vou poder, através dessas listas, através dessas segmentações que eu criei, quando o meu cliente clicar para desinscrever e parar de receber o meu e-mail, ele vai conseguir, então, selecionar qual que é o assunto que ele quer parar de receber. Então, eu vou trabalhando o meu cliente potencial, identificando o assunto que não é do interesse dele. Então, eu vou identificando qual que é, né, o interesse real desse cliente potencial e focar as minhas ações sobre esse assunto com essa pessoa e eu impeço que ela saia da minha lista, então, que ela pare de receber todos os meus e-mails, porque ela vai me informar qual é o assunto que ela tem interesse ou qual é o assunto que ela não tem interesse. Vamos trabalhar essa inclusão, né, desses assuntos dentro de uma página. Então, a pessoa vai clicar para fazer a desinscrição do e-mail e ela vai começar, então, vai poder selecionar quais os assuntos que ela quer receber e-mails ou não, tá? Então, aqui a gente cria essa barreira para a pessoa não sair do nosso e-mail marketing e a gente consiga segmentar ele de uma forma melhor, né? Porque a própria pessoa vai estar te dizendo assim, ó, eu tenho interesse nesse assunto, tá? Aqui também a gente vai poder fazer o cadastro dos nossos produtos e trabalhar ações em cima de cada produto, tá? Então, aqui eu consigo fazer a inclusão de um produto trabalhar campanhas específicas para esse produto identificar quem são as pessoas que estão interagindo com esse produto trabalhar, então, os e-mails marketing baseado nessas pessoas porque eu já tenho um rastreio, por exemplo, do link no meu site desse produto. Eu vou relacionar esse link, então, com o Marketing Hub e ele vai trazer para mim quem são as pessoas, né, quem são os clientes potenciais que estão acessando a página desse produto. E aqui dentro ele vai trazer as informações dessas pessoas e eu vou poder criar, então, outras ações de marketing baseado nas pessoas que demonstrarem interesse no meu produto. A gente vai poder rastrear isso como? Eu posso mandar um e-mail com um link específico sobre o meu produto, a pessoa pode acessar a minha página na web, eu posso fazer uma propaganda no Facebook e patrocinar essa propaganda sobre o produto 2, por exemplo, e essas pessoas caírem, então, aqui dentro baseado, então, na busca do meu produto, tá? Através disso, a gente vai poder, então, gerar novos clientes enviando e-mails ou adicionando campanhas, né, nas redes sociais, um exemplo. A gente pode fazer a gestão dessas pessoas baseado nos produtos, tá? E identificar também a taxa de conversão. Então, a gente vai ver quantas pessoas precisaram se interessar pelo meu produto para que eu fechasse o negócio, né? Então, aqui, a gente vai ter os clientes potenciais dos produtos, que são os clientes que estão interessados e a gente vai ter as pessoas que compraram esse produto comigo. E assim, eu vou conseguir identificar dos meus produtos qual que está tendo maior desempenho, o que eu estou fazendo para esse produto ter um desempenho tão bom e assim, eu poder replicar isso para os outros produtos que vão estar tendo mau desempenho ou eu vou poder trabalhar, então, uma melhora desse produto, tá? A gente vai poder, então, também criar um fluxo, como a gente viu, de disparo de e-mails, de ações automatizadas específicas, né? Para um produto e também a gente vai poder fazer a criação de promoções e disponibilizar cupons, né? De desconto, uma ação muito comum para os clientes que atingirem os objetivos que eu estipular. Então, eu posso estipular aqui para as pessoas se tornarem clientes potenciais desse produto, elas devem acessar a página no meu site. E se ela acessar duas vezes, ela vai receber um e-mail com cupom de 5% de desconto. Então, eu vou criar aqui na promoção, né? O disparo desse cupom de desconto através de uma campanha de promoção, tá? Então, essa parte que é muito interessante, porque para quem trabalha principalmente com e-commerce, a gente consegue ter a captação dessas informações, né? De quais produtos estão tendo maior sucesso e quais produtos estão ali deixando a desejar e aí você focar na melhora das ações de marketing sobre esse produto. Assim, nós vamos ter, então, os relatórios baseados nas listas. Então, eu vou conseguir puxar um relatório de uma lista específica segmentada e eu vou conseguir identificar qual é o produto que essa lista está se interessando, quais são os assuntos que essas pessoas estão se interessando e assim por diante, tá? E a gente consegue gerar esses relatórios fazendo um comparativo de listas ou criando um relatório único, tá? Agora, a gente vai entrar na parte de envolvimento do Market Hub, posterior qualificação e planejamento e aí, assim, a gente já verifica se tem alguma dúvida e vamos se encaminhando, então, para a parte de respostas aí das dúvidas de vocês, tá? Aqui na parte de envolvimento, a gente vai poder, então, criar ações de envolvimento para os meus clientes potenciais para que eles entrem dentro dos meus fluxos, para que eu capture, né, esses leads para dentro da minha aplicação, da minha base e eu trabalhe minhas ações de marketing em cima deles. Então, eu posso estipular que quando uma pessoa responder um formulário de pesquisa, né, um inquérito que eu realizar, por exemplo, no survey, a gente vai poder, então, estar trazendo essa pessoa aqui para dentro da nossa base, identificando que ela participou da pesquisa e trabalhando, então, e-mails, marketing, disparo de SMS e ações de marketing específicas, tá? A gente também vai poder criar eventos baseado nas localizações, como eu falei, para que a gente consiga, então, identificar as pessoas que estavam naquela localização, que se inscreveram no evento e que realmente foram ao evento e eu trazer essas pessoas através da localização delas aqui para dentro da aplicação. Eu posso criar webinars, como a gente está fazendo aqui hoje no Zorro Meeting, disparar, então, um e-mail para vocês, convidando vocês para participarem e vocês preenchendo o formulário, eu posso incluir vocês dentro de um fluxo e trabalhar o aquecimento, né, dos meus vídeos, passando uma comunicação de conteúdos que vão interessar para o público que eu estou atingindo, tá? A gente vai poder trabalhar também, como a gente viu, a ligação com o comércio eletrônico, fazendo a gestão dos produtos, trabalhando as campanhas e trabalhando também quando as pessoas fazem o abandono de carrinho ou promoções específicas desses produtos, tá? A gente consegue criar também as assinaturas de e-mail dentro da aplicação, então, as assinaturas que vão dentro dos nossos e-mails marketing, a gente pode importar aqui para dentro, criar os nossos modelos, facilitando, então, para que a gente não precise trazer uma imagem externa, isso dificulte que a gente chegue na caixa de entrada do nosso cliente, tá? A gente vai poder, então, identificar através de um endereço de web inteligente, a criação, associando, né, a criação de um domínio, então, eu posso pegar o endereço do meu site, associar esse endereço aqui, ele vai me gerar um outro caminho, uma outra ur, né, e eu vou conseguir, então, rastrear as pessoas que passarem dentro dessa ur, aqui dentro do Market Hub. Como eu posso utilizar isso? Eu vou criar um botão lá no meu site para as pessoas que abrem ticket de reclamação. Então, eu vou trazer aqui o endereço do meu ticket, vou copiar, vou associar ele aqui, e ele vai me dar um outro endereço de web. Eu vou substituir esse endereço que tem no meu site pelo endereço que o Market Hub me passar, e quando as pessoas clicarem, elas vão passar por dentro do Market Hub e eu vou ter o registro das informações de quem são as pessoas que estão clicando, quando clicaram, quantas vezes clicaram, e assim eu vou poder trabalhar ações automatizadas através desse rastreio. Não só para suporte, mas para outras ações também, tá? A gente vai poder, então, criar também campanhas por e-mail, campanhas pelas redes sociais, campanhas específicas para envio de SMS, e a gente vai ter acesso aos relatórios de todas essas ações, tá? Então, aqui a gente vai criar ações de relacionamento, né, de envolvimento dos leads ou dos meus clientes que eu tenho na minha base, e também vou, sempre, a gente vai identificando isso no Market Hub, a possibilidade de captar novos leads. Então, a gente vai criando novas portas de entrada para essas pessoas na aplicação também, tá? Na parte de qualificação, a gente já começa a trabalhar mais um pouco a questão do marketing em si, tá? Então, como eu falei, nós vamos poder trabalhar a parte de lead score, então, cada ação que o meu cliente realizar nos meus e-mails, cada ação que o meu cliente realizar no meu site, se o meu cliente clicar no meu botão de produto, se o meu cliente clicar na minha campanha na rede social, eu vou poder estipular uma pontuação para essa ação do meu cliente, tá? Ah, Anderson, como é que eu vou rastrear? A gente acabou de ver, então, que a gente pode rastrear criando uma ligação pelo link ali dentro do Market Hub. A gente pode trazer a ligação do nosso site aqui no Assistente Web e rastrear as pessoas que estão no nosso site. A gente tem outras aplicações da Zorro também que fazem esse rastreio, como Sales IQ, como Page Sense, e essas informações, elas são integradas. Então, a gente pode trazer essas informações para cá e ir atribuindo as pontuações através das ações dessas pessoas. Então, eu vou ter um cliente potencial que eu vou disparar o e-mail através de uma campanha por e-mail e se esse cliente, então, ele abrir o meu e-mail uma vez, ele vai ganhar 10 pontos, tá? Se ele abrir mais de três vezes aqui, ele ganha 20 e assim por diante. Se ele visitar a minha página na web, ele ganha 30. Se ele contar a um amigo e compartilhar, 40. E eu vou ter um rastreio, então, das pontuações dos meus clientes potenciais. Eu vou poder classificar os clientes potenciais por meio dessas pontuações. Então, eu vou poder estipular que se um cliente potencial está de 0 a 20, ele é um cliente que não está aquecido ainda, né? Ele está em tratativa, né? em pré-qualificação, desculpem, em tratativa. Se a gente tiver um cliente potencial de 21 a 50, ele já é pré-qualificado ou qualificado. Então, a gente vai identificando a situação, né? Como esse lead, ele está aquecido, se ele não está, se ele está interessado no conteúdo ou não, no meu produto ou não, através da pontuação, tá? E a gente pode usar a pontuação para estartar, para utilizar como gatilho, próximas ações de marketing. como um fluxo automatizado. A gente pode estipular que o fluxo se inicia quando o cliente atingir uma determinada pontuação. E assim por diante, tá? Então, é muito interessante essa parte de lead score, porque não só aqui dentro do Market Hub, mas como nas outras aplicações da Zorro, a gente consegue fazer, atribuir essas pontuações ou penalizar eles removendo pontuações baseado nas ações que ele realizar e a gente conseguir identificar a situação desse lead, tá? Se ele está se interessando ou não. E assim, a gente vai trabalhando cada vez mais com os que estão aquecidos e direcionando para a nossa parte comercial fechar a venda com ele, porque a gente já sabe que ele tem interesse no meu conteúdo, no meu produto ou no meu serviço, tá? Aqui a gente vai poder visualizar eles criando, né, vistas específicas através das pontuações. Então, aqui a gente aplica as regras de 0 a 20 e a gente vai dar uma nomenclatura para esses clientes de 20 a 50 e assim por diante, tá? Aqui na qualificação também a gente vai poder identificar os clientes por etiquetas. Então, como eu falei, a gente vai poder criar listas que a gente vai segmentar os clientes potenciais. Então, eu posso ter uma lista com a origem dos meus clientes potenciais que vieram do Facebook e a DS, das campanhas do Facebook e eu tenho uma lista que são pessoas que eu comprei o mailing, tá? E, digamos que nós incluímos, então, essas pessoas em fluxos diferentes, elas estão recebendo e-mails diferentes e ali no meio do fluxo tem um e-mail falando sobre o produto 1. E as pessoas, duas pessoas que estão, que vieram do Facebook e mais uma pessoa que veio, então, de outra fonte clicou nesse e-mail, eu posso querer identificar essa pessoa, né? Então, eu vou dar uma etiqueta, atribuir uma etiqueta a essa pessoa e eu vou conseguir identificar essa pessoa através da ação que ela realizou. Então, aqui, eu vou conseguir identificar pessoas de listas diferentes. Então, eu vou segmentar ela por listas, elas vão estar separadas e quando elas realizarem uma ação específica, eu consigo ver elas juntas através de uma etiqueta, tá? Então, assim, um exemplo que posso dar para vocês. Todos vocês que clicaram aqui para se inscrever no webinar, eu atribuí uma etiqueta para vocês que vocês participaram desse webinar. Então, indiferente se vocês estavam numa lista baseada num critério, num segmento, né? Ou se vocês estavam na mesma lista, vocês receberam etiquetas e eu vou conseguir visualizar todos vocês numa lista só e eu posso trabalhar, então, com essa base de contatos entendendo que essas pessoas, independente da lista que elas estão, elas participaram do webinar, tá? Então, assim que a gente vai trabalhar essas etiquetas. Essas etiquetas, a gente pode levar elas para as outras aplicações da Zorro através da integração como o CRM também, tá? Então, o legal aqui é que as informações não ficam só no Market Hub. Então, com as integrações, né? Que a gente tem principalmente com as plataformas da Zorro, a gente consegue fazer a alimentação, né? Dessas informações, levando muitas vezes para o CRM, onde a gente tem um cadastro, então, com as informações do nosso cliente potencial e ali eu vou ter informação de diversas plataformas resumidas num único lugar só. Então, eu não vou precisar ficar acessando, né? As aplicações uma a uma para ver os relatórios, para ver se a pessoa clicou na campanha ou não. Aqui a gente vai poder trabalhar também o funil, onde a gente vai estipular, então, etapas, né? Aqui, ó, na nossa configuração. Eu vou estipular, então, que para o meu cliente ele estar na etapa 1 do meu funil, ele vai ter que atingir, ele vai ter que atender determinado critério. Então, o e-mail não está vazio, ele já está na fase 1. Se ele optar por participar, né, de um recebimento de e-mail marketing, ele pode ir avançando no meu funil. Então, aqui, eu vou trabalhar o meu funil do lead, tá? Eu vou estipular quais são os critérios que eu quero que essas pessoas atinjam para que elas avancem no meu funil e, assim, eu vou dando nomenclaturas para essas etapas do funil e identificando em qual etapa cada cliente potencial meu está, tá? Então, a gente vai ter depois disso as informações resumidas, os clientes potenciais, ele vai trazer um relatório para a gente com as principais origens e vai demonstrar para a gente os clientes potenciais que estão no nosso funil, aonde eles estão, ó, na etapa do nosso funil, tá? Então, aqui, a gente vai ter, ó, os clientes que já estão com o marketing pronto, disponível, para a gente trabalhar que eles já chegaram nessa etapa e já atingiram determinados critérios dentro do funil de leads, tá? No planejador, a gente vai poder criar, então, um planejamento de marketing para a gente analisar o nosso investimento, né, nas ações de marketing e a gente conseguir ir identificando quais ações que estão me dando mais retorno e, assim, a gente foque e, principalmente, foque os nossos investimentos nessas ações específicas. Então, nós vamos poder criar objetivos para que os nossos clientes potenciais alcantem esses objetivos, nós vamos poder criar metas, então, metas individuais, metas da organização, metas do time comercial, de conversão de lead, um exemplo. Então, a gente vai poder trabalhar a estratégia de forma externa e de forma interna também, tá? Então, a gente vai definir um objetivo para um lead, se esse lead atingir um objetivo, eu ganho um ponto e, se 10 leads atingirem o objetivo que eu quero, a minha meta está batida. Então, aqui, a gente vai trabalhar criando um planejamento de marketing e a gente vai informar para ele, então, qual é o meu objetivo na criação desse planejamento. É gerar tráfego? É fazer uma conversão passiva através da disponibilização de conteúdos, né? Ou é uma conversão mais ativa com a participação em eventos, comigo mandando um e-mail marketing para a pessoa? Então, eu vou conseguir identificar através desses objetivos se as ações que eu estou fazendo, os investimentos que eu estou fazendo estão me dando retorno, tá? Então, aqui, por exemplo, na parte de geração de tráfego, eu vou poder dar um nome, né, para a minha tarefa, para o meu plano de marketing aqui, um resumo para as pessoas que vão estar participando. Posterior a isso, eu vou poder estipular qual é o meu objetivo com esse planejamento. Então, eu posso estipular que eu quero aumentar o número de visitantes do site, que eu quero trabalhar o número de seguidores nas redes sociais, ou eu posso estipular o meu objetivo próprio. Então, eu quero trabalhar os cliques no botão de compra de um produto. Eu posso criar aqui também o meu objetivo específico. Eu vou trabalhar qual é o intervalo, eu vou estar rastreando, então, esses relatórios. Então, qual é o período que eu tenho para atingir a minha meta, tá? Então, aqui, a gente pode trabalhar o período que vocês estipularem do planejamento de marketing de vocês e a gente vai informar para ele, então, quais são os canais, ó. Se a gente clicar aqui em mostrar outro canal, a gente vai ter acesso em diversos canais disponíveis para a gente poder fazer o rastreio. Então, aqui dentro, a gente vai informar quais canais eu faço investimento que estão me dando retorno, né, quando eu faço uma conversão de um cliente potencial. Então, como vocês viram no início, quando uma pessoa, ela vier da rede social, eu vou ter a informação de que a fonte dela é o Facebook, é o Twitter, né, é uma fonte da rede social. Quando eu estipular aqui um orçamento para a rede social e o Marketing Hub identificar que eu converti um cliente potencial em negócio, então, eu fui lá, eu estava falando com alguém e fechei uma venda, ele vai ver assim, opa, qual que é a fonte dessa pessoa? Ela veio da rede social. Então, aqui, ele vai me trazer a conversão. Eu converti uma pessoa através da, que veio de uma fonte específica, que é a rede social, e ele vai me dizer assim, ó, qual foi o investimento que eu fiz nessa ação de Marketing, né, nesse canal de Marketing para que eu conseguisse converter a pessoa. Então, eu vou ter o ROI, né, que a gente tem, que é a base ali do valor que a gente precisa investir para ter essa conversão, para ter o retorno sobre o nosso investimento, né. Então, aqui, como vocês podem ver, nós vamos poder selecionar quais são os canais que a gente quer trabalhar. A gente vai poder incluir o valor que nós vamos trabalhar em cada um desses canais. E, a partir disso, então, deixa eu dar um nome aqui, deixa eu aumentar, botar aqui para aumentar o número de visitantes do site. A gente vai trabalhar, então, um período específico, tá, a gente vai adicionar aqui o objetivo, vou botar aqui o real. E, salvando, então, a gente vai poder informar para eles as despesas que nós estamos tendo no orçamento que a gente tem. Então, eu fiz um impulsionamento no Facebook de 20 reais. Se eu tiver o social da Zorro e eu tiver a integração de rastreio das minhas campanhas pagas, ele vai me trazer a informação de despesa. se eu utilizar o Campanhas ou o Marketing Hub, eu também vou ter o rastreio de despesa de envios de e-mail. Então, assim, ele vai trazendo para a gente qual o investimento que eu fiz, quanto eu gastei, através de quais ações eu gastei, eu vou poder definir um objetivo, então, aqui eu vou poder definir um aumento do número de visitantes do meu site, qual é a quantidade de visitantes que eu quero que aumente e qual é o link, qual é o site que ele vai estar fazendo esse rastreio. E aqui eu vou estipular, então, o número de visitas, a partir desse momento, ele vai estar rastreando quantas pessoas estão vindo por essas fontes, né, de campanhas, de marketing, e quantos eu estou convertendo que estão atingindo o objetivo que eu estipulei. a partir disso, a gente consegue identificar quais são os canais que estão me trazendo maior retorno, o quanto eu estou tendo que investir para conseguir converter um cliente potencial em uma venda, e assim eu ter o ROI, e eu trabalhar, então, o direcionamento dos meus investimentos, das minhas forças de marketing, para um canal que está me dando maior lucratividade ou maior retorno nas minhas ações, tá? Aqui ele também vai disponibilizar para a gente criar a inclusão de arquivos direto na aplicação para facilitar o envio de e-mails e que a gente não caia, então, no spam, né? Então, aqui dentro, nós vamos poder estar importando anexos que nós utilizaremos nos nossos e-mails, as imagens, criar modelos de e-mail ou modelos de formulário que a gente vai poder incluir no nosso site, tá? Bom, aqui, então, a gente já está se caminhando para o final do nosso webinar, tá? Hoje, então, vocês puderam conhecer um pouco mais sobre essa aplicação que é o Marketing Hub, que é um all-in-one de marketing aqui na Zola. Como vocês viram, então, é uma aplicação que abrange muitas ferramentas, ao contrário da gente, que a gente vai trabalhar bastante a questão da campanha de e-mail, aqui no Marketing Hub, a gente consegue trabalhar outros canais de marketing e criar um planejamento de marketing também, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.